Na videoaula de hoje eu trouxe pra vocês essa peça aqui, que é uma peça assim bem simples, dá pra gente usar pra pendurar em bolsa, eu vou colocar na bolsa agora pra vocês verem como ele fica, ou pode ser uma bolsinha de mão, ó, bem simples pra você carregar a coisinha pouca, tá? Ela só fecha com esse próprio cordão aqui, ó, ó, dá pra guardar moedinhas, só a conta de você colocar o dedo aqui mesmo e pegar um dinheirinho, moedinha, chave, esse tipo de coisa assim. Então, ó, eu tenho uma bolsa aqui, vou mostrar pra vocês, isso aqui vai de brinde, tá? Na encomenda dessa bolsa aqui, eu trouxe pra mostrar pra vocês já como colocar na bolsa, ó. Pega uma das alças, como se a gente fosse amarrar o cabelo aqui, ó, e a gente puxa pra trás, ó. Ó, puxa. Tá vendo? Ela laçou. Igual quando a gente coloca tassel, ó. Se for utilizar, você abre aqui mesmo, sem tirar, pega. Tá vendo? Dá pra abrir aqui. Pega, o que tiver que pegar. Depois só dá aquela puxadinha e ela tá fechada de novo, tá vendo? Da mesma forma como a gente coloca o tassel aqui na bolsa. Esse aqui vai, mas ela não vai pendurada aqui não, né? Ela vai dentro, mas a pessoa pode escolher tirar, né? O tassel também tira. Esse tassel também eu tenho vídeo aula aqui, tá? Se você quiser ver como que ele faz. Ele é um pouco diferente dos tasséis que eu já fiz. Esse aqui foi um jeito legal que eu achei pra fazer. Mas, enfim, ia mostrar pra vocês mesmo como que a gente coloca esse aqui. Hoje eu vou fazer utilizando outras cores, tá? Hoje eu vou fazer usando a cor rosa e a cor cru. Já tem uma base aqui adiantada, porque essa base aqui você vai fazer igual nas duas partes, né? Ele é feito de duas partes, né? Aqui a gente vai, no final, vai unir essas partes. E eu já tenho essa base aqui. Vou fazer com vocês agora o próximo, a base igualzinha a essa. E finalizar as duas juntas, tá? Aqui eu tô utilizando o fio 6 e a agulha número 3,5, tá? Você pode usar também a agulha número 4, o fio 8 também, que não vai fazer muita diferença, não. Então, vamos lá? Vou começar aqui fazendo aquela laçada inicial. Tá? Vou deixar só um pedacinho de fio aqui. Pra gente arrematar ele depois. Aquela laçada inicial básica, mas se você preferir, você pode fazer também o anel mágico, tá? Vou fazer cinco correntinhas. Voltamos aqui na primeira. Fechamos com um ponto baixíssimo. Esse fio eu já vou passar pra cá, já ir arrematando aqui dentre os pontos. Vou subir aqui duas correntinhas. Eu vou subir duas porque o arremate que eu tô fazendo nessa peça, que eu tô fazendo normalmente nas minhas peças, é a que fica melhor com duas correntes, tá? Você vai ver como que eu faço. Se você preferir, você faça também. Após essas duas correntes, eu vou fazer aqui dentro 14 pontos altos. Vamos ficar no total, então, de 15, né? Porque essas duas correntes aqui fazem, às vezes, de um ponto alto. Então, vamos completar aqui até a gente ter 14 pontos altos, mais as três, as três ou as duas correntes aqui do início. Concluí aqui os 15 pontos, tá? Contando com as correntinhas aqui do começo. Esse fiozinho aqui de trás, a gente vai arrematar ele daqui a pouco. Só dar uma puxadinha pra ele não ficar embolado lá no meio, tá? Aqui a gente pode dar só um nozinho, pingar uma colinha aqui. Só mesmo pra ele não aparecer depois. E aqui eu já vou cortar. Vou cortar aqui, deixando um pedacinho. Pra não ter dificuldade pra arrematar. Puxo todo esse fio pra cá, ó. E vou fazer aquele arremate que tem um acabamento muito bom. Eu uso a agulha de tapeçaria. Me ajuda bastante, tá? Você já deve ter visto esse arremate por aí. Se vir, você pode já adiantar pra próxima parte do vídeo. Então, aqui eu fiz as duas correntinhas. E aqui foi o primeiro ponto alto. Eu vou vir aqui, ó. Pegando as duas laçadinhas do ponto. Ó. Tá? Eu deixei aqui aquelas correntinhas e vim pro próximo ponto. Vou passar esse fio aqui. Ó. Isso que eu tô fazendo aqui vai ficar como se fosse a cabeça do ponto aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando ali por cima. Eu volto agora com a agulha no ponto aqui de onde saiu essa mesma linha. Tá vendo, ó? Só na laçadinha de trás dele. Ó. O ponto tem aqui, tipo, essa correntinha aqui em cima. Né? Uma laçadinha na frente e outra atrás. Eu vou na laçadinha de trás. E passo a agulha. E agora eu vou dar uma ajeitadinha. Puxar. Puxar com o jeitinho aqui. Até o ponto ficar parecido com o outro. Olha aqui na frente e olha aqui em cima. Tá vendo? Ele fica com a correntinha. Como se fosse os outros pontos. Mas pra finalizar a gente vem cá atrás. Vamos pegar aqui, ó. Na verdade nós estamos pegando aqui aquela segunda correntinha. Lá atrás, ó. Pra poder passar esse fio e enfim finalizar esse ponto aqui. Depois nós vamos arrematar, né? Tudo direitinho. Mas ó. Passou pra lá. Só pra ele travar mesmo aqui, ó. E aí fica bonitinho essa parte aqui em cima. Viu? Ó. E a gente vai passar esse fio aqui por dentro, né? E dar um nózinho aqui de arremate. E voltar pra gente fazer agora a continuação dessa peça. Pronto. Voltei aqui. O meu miolinho prontinho. Já arrematei aqui atrás, tá? Tá tudo certinho. Vamos pegar agora a próxima cor. Pra gente continuar a nossa peça. Eu estou usando duas cores. Mas você pode fazer, né? Mais cores aí. Dividindo aqui, né? Da forma como você quiser. Vou voltar aqui, ó. Fazendo aquela laçada inicial. Você inicia da maneira como você tem costume, tá? Eu prefiro assim, nesse caso. Com essa laçada, eu vou vir aqui. Qualquer um dos pontos. Dou uma laçada aqui. E pego em um... Desses pontos. Pegando as duas laçadas aqui do ponto, ó. E fico sempre segurando aqui na agulha, tá? Se você nunca fez desse jeito, ó. Pra poder não escapar aqui aquele nozinho. Vou fazer aqui como se fosse um ponto alto. Só que eu não prendi embaixo. O nozinho tá ficando aqui em cima. Tá vendo? E eu arremato ele quando eu finalizar aqui o uso dessa cor. Nessa carreira aqui, eu vou fazer dois pontos em cada ponto de base, tá? Nesse aqui eu fiz um. Vou voltar no mesmo ponto aqui. Fazer mais um. No mesmo pontinho. Fazer mais um. E vai ser assim em todos os pontos, tá? Vem aqui. Aí, vou fazendo assim dois pontos em cada ponto de base. Até a gente chegar aqui no final. Finalizando aqui essa carreira. É que eu fiquei com 30 pontos, né? Aqui eu tinha 15. Aqui eu fiz dois em cada. Então, total aqui de 30 pontos. Vamos fazer aqui. Aqui eu vou fazer aquele arremate básico mesmo, tá? De um ponto baixíssimo. Pegando aqui em cima. Então, a gente deixou aquele nozinho. O nozinho fica pra trás. E eu pego aqui em cima desse mesmo ponto. E fecho com um ponto baixíssimo. Agitando aqui pra ele não ficar com folga, tá? Venho cá no próximo ponto. E já faço aqui direto um ponto baixo. Ó. Já fiz o primeiro ponto dessa próxima carreira. Vou aqui no próximo ponto. Vou dar aqui uma laçada. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Nesse mesmo ponto, tá? Fiz um ponto alto. Dou uma laçada. Vou no mesmo lugar, ó. E faço outro ponto alto. Ficando assim, ó. Então, já tenho um ponto baixo. E dois pontos altos. Vou nesse próximo ponto e vou fazer dois pontos altos duplos juntos. Eu faço, então, duas laçadas. Vou aqui no ponto, ó. Pego o fio. Agora, eu laço. Tiro dois. Laço de novo. Tiro dois. De novo. Tiro dois. Duas laçadas. Ó. Vou no mesmo ponto. Trago o fio. Dou uma laçada. Tiro dois. Mais uma laçada. Tiro dois. Mais uma laçada. Tiro dois. Eles dois ficaram no mesmo ponto. Vou no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos normais. Lacei. Vem no próximo. Vou fazer aqui dois pontos altos. No mesmo ponto. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Aqui parece que tá dando a viradinha, só que ele vai ficar certinho, tá? Na próxima carreira aqui, ele vai ficar todo certinho. Então, fiz um ponto baixo. Vou começar tudo de novo aqui. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Após os dois pontos altos, venho nesse próximo ponto e vou fazer dois pontos altos juntos. Duas laçadas. E da mesma forma que a gente fez esse anterior, nós vamos fazer esse aqui também. Duas laçadas no mesmo local. Estão fazendo aqui o ponto alto duplo. E nesse próximo ponto, eu vou fazer os dois pontos altos normais, né? Juntos. Dois pontos no mesmo ponto de base. Após esses dois pontos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Pera aí. No próximo aqui, faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim, até termos aqui sete motivos desses aqui, tá? Como se fosse a pétalazinha da flor. Nós vamos ter sete. E aqui no final, nós vamos ver quantos pontos vão ficar aqui, tá? Então, vamos lá? Terminei aqui a sétima pétala. E aqui nós temos aqui, ó. Um ponto baixo, que foi aquele primeiro ponto que eu fiz. E aqui eu tenho dois pontos. Nesses dois pontos, eu vou fazer também pontos baixos. Então, nós ficamos aqui, na finalização, com três pontos baixos juntos, tá? Entre uma pétala e outra, é um ponto baixo apenas. Só nesse aqui, que é onde nós vamos fazer aquelas correntinhas, é que ficam os três pontos. Eu fiz dois aqui, eu já tenho um aqui, onde eu vou finalizar aqui, fazendo aquele arremate, igual nós fizemos aqui. Se você quiser usar essa base aqui como um porta-copos, você pode também... É, fazer... É, né? Usar, né? Como porta-copos. Porém, você vai diminuir aqui, ó. Aqui, você ao invés de fazer quinze, você faça quatorze pontos. Porque esses dois pontos que estão sobrando aqui em cima, eles não vão sobrar. Vai ficar tudo igualzinho, assim, ó. Aí, você pode usar como porta-copos. E essa próxima carreira aqui, a gente finaliza. E ele fica legal pra usar como porta-copos, tá bom? Só uma dica aí. Então, eu vou arrematar aqui e volto pra gente fazer a nossa próxima carreira. Que a próxima carreira eu vou pegar na cor rosa. Então, eu finalizei aqui as duas bases. Então, eu vou começar aqui. Vou pegar o fio rosa. Vou iniciar aqui, então, fazendo aquele nó inicial. Só que agora, eu vou fazer diferente. Eu não vou dar aquela laçadinha e começar, não. Porque eu vou começar aqui. Essa carreira com pontos baixos, tá? Então, eu vou pegar aqui. Pode ser em qualquer lugar. Eu vou começar aqui dos pontos baixos. Daqueles três pontos baixos. Eu vou pegar aqui no último. Vou puxar aquele nó. Aquela laçadinha que eu fiz, ó. Vou puxar. Pra cá. Mas, com cuidado pro nó não vir, tá? Vem só a laçadinha. Aí, vem só a laçadinha e o nózinho ficou do outro lado. Vou subir aqui uma correntinha. Essa correntinha agora vem no mesmo local. Eu fiz a... Eu entrei com um ponto aqui com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Já vou trazendo o fio ali atrás, ó. Pra gente arrematar depois, tá? Eu já deixei ele mais ou menos preso. Bom, fiz um ponto baixo. Ajeitadinho aqui no fio. Agora, aqui eu tenho aquela sequência de dois pontos altos. Em cada um deles aqui. Acima dele, né? Na cabeça do ponto. Eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Ó. Fiz um. Vou no próximo. E faço mais um. Ó. Um ponto em cada um. Agora, nesses pontos altos duplos aqui, eu vou fazer dois pontos em cada um. Não, vem no primeiro. Tudo ponto baixo, tá? Ó. Um ponto. Volto no mesmo local e faço outro ponto. O próximo também é o ponto alto duplo. Venho aqui nele e faço dois pontos no mesmo local. Ó. Agora, eu tenho os dois pontos altos. Ó. Os dois pontos altos. Faço um ponto baixo em cima de cada um. Um nesse. Um nesse. E aquele ponto baixo que nós temos aqui, nós vamos pular ele, tá? Eu pulo esse ponto baixo aqui e vou pro primeiro ponto alto já na próxima sequência. Fazendo um ponto baixo. Aí, eu começo tudo de novo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E em cima aqui dos pontos altos duplos, eu faço dois pontos baixos em cada um. Um. Dois. No próximo, a mesma coisa, que é o ponto alto duplo. Faço dois pontos baixos em cima dele. E nos pontos altos, um ponto baixo em cada um. Vamos aqui. No próximo, mais um. E aqui, o ponto baixo, eu vou pular. Ó. Aqui é um ponto baixo. Eu vou pular ele. E eu vou vir pra próxima sequência de dois pontos altos. Ó. Pulei. E vou fazer a mesma coisa novamente, tá? Vamos fazer assim até a gente chegar aqui no final, tá? Eu faço o meu aqui, vocês aí, e a gente retorna aqui no final. A gente tem aqueles três pontos baixos juntos. Finalizando aqui esse. Ó. Se fosse fazer um porta-copos, né? Eu teria feito quatorze aqui. Aqui não ia sobrar esses dois. Eu já poderia finalizar, ó. E ficaria lindo como porta-copos, né? Mas, enfim. Aqui nós tivemos. Já fiz um ponto baixo aqui. Então, eu tenho aqui mais dois pontos baixos. E sobre eles, também, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Pronto. Aqui eu posso cortar o fio. E finalizar aqui com arremate, tá? E vou passar pra próxima etapa aqui dessa outra parte. Eu tinha falado que essa próxima carreira ser diferente, mas não, tá? Essa carreira é igual também. Eu tinha confundido. Essa próxima carreira é igualzinha. É a próxima que a gente vai fazer diferente. Nós vamos unir essas partes aqui. E quando a gente passar por aqui, nós vamos fazer diferente essa parte da outra parte lá de trás, tá? Então, vamos. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer também nessa parte aqui. E depois a gente volta pra juntar as duas, tá? Então, vamos lá. Finalizei aqui as duas partes. Essa parte aqui, ó. Bate mais reta é aquela parte onde tá... Onde estão, né? Aqueles pontos baixos. Eu falei que era pra arrematar, só que isso aqui nem ia precisar. Porém, vamos dizer que você arrematou. E você vai voltar aqui, ó. Nós vamos voltar... Aqui tem aquela parte, né? Dos três pontos. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nós temos aquela parte onde estão os três pontos baixos. E tem uma pétalazinha. E aqui tem aqui ponto baixo que nós pulamos. É no primeiro ponto alto da segunda pétala, tá? Ó. Aqui estão os três pontos. Aqui a primeira pétala. Aqui a segunda pétala. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Na parte de trás. Ó. Vamos usar a laçadinha de trás aqui. Do primeiro ponto alto. Primeiro ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto alto, tá? Não sei se eu espero que tenha ficado entendido. Tá vendo? Aqui eu tenho os dois pontos altos aqui. E aqui os pontos altos duplos. Então, no ponto baixo em cima do primeiro ponto alto aqui. Eu vou pegar e vou, que eu vou juntar agora esses dois lados. Vou colocar aqui, ó. Avesso com avesso. Deixando aqui, ó. Os três pontos baixos alinhados. Ó. A peça é igualzinha. É lembrar de arrematar tudo antes, tá? O meu tá tudo arrematado. Então, eu vou alinhar certinho aqui. Porque eu vou pegar agora usando só as laçadinhas de trás aqui do ponto. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o ponto baixo, ele forma aqui essa correntinha com esses elos, né? Desse lado e desse lado aqui também, ó. Nós vamos pegar juntando aqui, ó. Essa parte com essa parte aqui, ó. Só a laçadinha que encontra eles, tá? Não vou pegar as duas laçadinhas, não. Só essas duas laçadinhas aqui, ó. Vai ficar uma laçadinha pra cá e uma pra cá. Então, eu nem tirei da agulha. Eu já vou pegar lá do outro lado. No ponto certinho, tá? No ponto alto. No ponto baixo que tá em cima do primeiro ponto alto lá do outro lado. Então, pra esse primeiro, eu vou até virar aqui. Pra eu identificar direitinho. Pra eu não errar. Ó. O ponto que tá em cima. Eu vou pegar nessa laçadinha dele, ó. Tá vendo? O primeiro ponto alto do outro lado também. É só esse primeiro que é mais chatinho. O resto, a gente vai... Já vai pegar o próximo e não vai ter problema, não. Então, puxei ele aqui. E vou fazer um ponto baixo. Aí, agora vai ficar mais simples. Eu vou pegar aqui, ó. Na laçadinha de trás desse. Na laçadinha de trás do outro. Tá vendo? Não pega as duas deles. E aí, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Vamos no próximo aqui. Ó. Só a laçadinha de trás. No outro também. Só a laçadinha de trás. Puxo. E faço um ponto baixo. Se você quiser fazer ponto baixíssimo, também dá, tá? Então, vamos fazer? Vamos chegar aqui no finalzinho e eu mostro pra vocês. Caso vocês tenham ficado com dúvida, é pra acionar as dúvidas, tá? Então, vou fechando aqui. Até chegar naquele pedaço lá. Tô finalizando aqui, ó. Ó como fica bonito essa... Essa passada de ponto baixo que a gente faz aqui unindo, ó. Tô unindo as partes. Fica bem bonito isso aqui. Vou deixar como se essa aqui fosse a parte da frente. Que é aquela parte onde nós vamos fazer só o anelzinho aqui. Onde vai passar as correntinhas, tá? Então, eu terminei aqui, ó. Essa última pétalazinha. Tem aquelas duas aqui sem fazer. Eu vou pegar ainda o primeiro ponto desse lado aqui, tá? Eu vou pegar esse primeiro ponto e vou fechar junto também. Ó. Fechar junto aqui com o ponto baixo. Esse último pontinho. Agora, eu não vou juntar mais. Tá? Eu vou pegar agora só desse lado de cá. Vou continuar pegando aqui atrás, ó. Só que eu não vou juntar com essa parte mais, tá? Eu vou continuar fazendo pontos baixos aqui. Vou fazer essa primeira pétala aqui. Até o primeiro ponto baixo aqui. Nós temos três, né? Eu vou fazer até o primeiro ponto baixo. E a gente volta pra ver como nós vamos fazer aqui a nossa argolinha. Continuo fazendo aqui, ó. Pontos baixos pegando só na parte de trás aqui do ponto. Então, cheguei aqui, fiz ponto baixo até aquele primeiro ponto dos três pontos baixos. Eu fiz aqui no primeiro. Eu vou pular esse aqui, tá? Antes disso, eu vou fazer aqui quatro correntinhas, que são as correntinhas que eu vou fazer a argolinha, né? Pra gente passar a corda de correntinhas do outro lado. Pulo, então, um ponto baixo. Vem no outro. Tá? Sempre pegando só na alcinha de trás. E volto a fazer pontos baixos aqui. Vou fazer aqui usando a argolinha de trás. Até chegar aqui, ó. Nós deixamos um ponto aqui sem fazer, né? Nós vamos fazer ele aqui. E quando chegar naquele aqui, nós vamos fazer juntando com o outro lado lá, tá? Mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer isso. Então, vamos terminar essa penta lá até chegar aqui. E aqui já ficou nossa argolinha. Onde nós vamos passar as correntinhas aqui pra fechar. Vamos lá? Fiz aqui todos os pontos do lado de cá. Agora, eu vou fazer esse último aqui juntando as partes, tá? Vou juntar esse com o outro lado lá. Igual a gente tava fazendo. Quando a gente junta as partes, tá? Esse ponto aqui, no ponto de lá. Vou fazer aqui um ponto baixo. Opa! Fugiu aqui, né? Fiz um ponto baixo. E agora, eu vou dar uma puxadinha. Porque eu vou lá pro outro lado pra puxar essa argolinha aqui. Então, puxei o fio aqui. Agora, eu vou virar. Vem aqui do outro lado. E vou puxar pelo último ponto aqui, tá? Como eu falei pra vocês. Esse ponto aqui, ó. Só que eu vou vir com a agulha lá de trás. Tá? Vou vir lá de trás aqui, ó. Com a agulha. Passar de lá pra cá. E vou virar. Deixo o fio pro lado de cá. Deixo o fio aqui. Pego essa laçadinha lá. Pego essa laçadinha lá de trás. E puxo ela pra cá. Assim. Agora, aqui que eu puxei. Eu vou vir aqui nesse ponto aqui que eu acabei de usar lá atrás, ó. Acabei de usar ele. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui. Só pra eu levar esse fio aqui pra frente. E aqui eu vou voltar a fazer pontos baixos. Nos outros que estão sem fazer. Que é da outra pétala, tá? Ó. Fazer ponto baixo. Espero que esteja ficando bem entendido pra vocês. Ó. Ponto baixo. Até chegar naquele primeiro ponto baixo daqueles três, tá? Pra poder a gente fazer a cordão de correntinhas que vai passar daqui pra lá. Então, vamos fazer aqui. Fiz aqui, ó. Até cheguei aqui no primeiro ponto baixo. Vou fazer agora cinquenta correntinhas. Que é pra gente fazer isso daqui. Aí você vai ver aí o fio que você tá fazendo. Se vai dar pra passar a mão direitinho ali dentro, ó. O meu deu com cinquenta correntinhas. Vou fazer cinquenta correntinhas. E a gente volta pra poder fechar aqui e terminar. Finalizei aqui, ó. O cordão com cinquenta correntinhas. E vou pular um ponto baixo. Igual quando eu fiz no anelzinho da frente. Aqui também eu vou pular um ponto baixo. Ó. Eu fiz aqui até o primeiro ponto. Vou pular esse segundo ponto. E vou vir aqui naquele terceiro ponto baixo. Ele tá mais difícil de entrar, que foi onde eu fiz. Onde eu comecei, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo aqui. Até chegar lá no finalzinho dessa pétala aqui, né? Até chegar lá no finalzinho. Finalizei aqui, então. Fiz até o último ponto. Já até cortei o fio aqui, ó. Vou puxar a linha. E vou fazer aqui o arremate pra finalizar aqui a nossa peça. Ó. Como que ficou. Aí você pode pegar aqui, ó. Passar aqui por dentro. E fica fechadinho aqui a bolsinha. Olha que lindo. Então, se você quiser usar aqui como porta-corros. Ó que gracinha que fica também. E pra abrir, só tirar aqui, né? E você tem aqui um espaço. Pra você pegar aqui a moedinha, um dinheirinho, uma chavinha. Qualquer coisa assim. Olha que gracinha. O que vocês acharam desse modelo? Comenta aqui embaixo. Se ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui também. Que eu respondo pra vocês. Espero que tenham gostado. Que façam aí, que vendam bastante dessa peça. Que gastem um pouquinho material. Ou que dê de brinde aos seus clientes. Elas vão amar. Espero você aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.